Fala rapaziada, aqui é o Sandro Glogoski, aqui é o Samuel Glogoski e bora pra mais um vídeo pra vocês? Samuel tá campeando umas pedras preciosas aí, ó daqui tá a churrasqueira, só falta a carne e aí o tempo velho tá feio pra chuva, né? e a golzeira aí, ó e aqui tá a Ana assistindo um negócio ali que legal aqui é diferente, que não precisa não precisa não precisa muito luxo só perdi a vergonha de poder gravar um um videozinho tá vendo, né? é, só ir rapaziada beleza? deixa muito like, se inscreve no canal aí, ó aperta o sininho, dê notificação e bora pro vídeo aqui tá meio, ó e aí, bachu? mano, danado tem mais uns brinquedos e pochão aí, ó tem mais uns brinquedos e pochão aí, ó tchau 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 tchau